Olá a todos, o meu nome é Sidney Renato Silveira, eu vou apresentar o artigo Estratégias para estimular a aprendizagem na modalidade de ensino remoto, que foi submetido ao Congresso Movimento Docentes. O artigo é de minha autoria, em parceria com os professores Antônio Rodrigo de Lepiane de Witt, Cristiano Bertolini, Guilherme Bernardino da Cunha, Inara Martini Bigolin, todos nós somos docentes da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Federico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Desde março do ano passado, de 2020, devido ao isolamento social decorrente da pandemia de Covid, nós estamos trabalhando num regime chamado REDE, Regime Especial Domiciliar de Estudos, e estamos trabalhando com o ensino remoto. Para isso, nós temos utilizado algumas ferramentas online, para trabalhar de forma síncrona, e algumas assíncronas, principalmente o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, que é o ambiente oficial que nós utilizamos no FSM, o Google Meet, para que nós possamos fazer as interações online com os alunos, e a disponibilização de vídeo-aulas no YouTube. Esse artigo apresenta um relato de atividades desenvolvidas numa disciplina do curso de bacharelado em sistemas de formação, que é uma disciplina introdutória do curso, chamada sistemas de formação, ela tem o mesmo nome do curso, e foi, essas atividades foram realizadas durante o primeiro semestre deste ano de 2021. Ferramentas que nós empregamos na disciplina, o ambiente virtual no Moodle, para disponibilizar todos os materiais didáticos e atividades, e também para poder fornecer o feedback para os alunos. Google Meet, para realizar aulas online, e também para gravar algumas vídeo-aulas, demonstrando a utilização de alguns softwares, porque tem a ver com o conteúdo da disciplina do curso. O canal dos professores do YouTube para disponibilizar as vídeo-aulas gravadas, e o link dessas vídeo-aulas também eram postados no Moodle, e o PowerPoint para fazer algumas aulas, como estou fazendo nessa apresentação, com alguns slides, com a narração dos professores. A metodologia que nós adotamos nessa disciplina foi a sala de aula invertida, então a ideia foi baseado mais em vídeo-aulas e atividades interativas a partir dessas vídeo-aulas. Nesse conceito do Bergman da sala de aula invertida, de que o aluno estuda os conteúdos mais teóricos, mais conceituais, por meio da vídeo-aula, e depois faz as atividades interativas, que poderiam ser feitas nos momentos presenciais, caso nós estivéssemos trabalhando no modelo presencial, que não é o caso nesse momento, nos modelos de interação online, ou mesmo também nos modelos offline, no momento offline, na interação a símbolo. E nós trabalhamos com fóruns de discussão, mapas mentais, e alguns softwares específicos da disciplina, né, que são o ExpertSync e o MySQL. O ExpertSync é para os alunos para os alunos construírem sistemas especialistas e o MySQL na parte de gerenciamento de bancos de dados. A sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, é uma metodologia ativa de aprendizagem para estimular os alunos a construírem o conhecimento, privilegiando a interação, a participação mais ativa do aluno, não só assistir uma vídeo-aula e responder um questionário, mas participar mais ativamente dos processos de ensino-aprendizagem. Essa metodologia pode ser utilizada no modelo presencial, na educação à distância, no ensino remoto, que é o caso desse relato de experiências, ou também em cursos híbridos. E aí a gente misturou, né, ferramentas assíncronas e assíncronas, até para que os alunos pudessem ter mais tempo para desenvolver as atividades e tivesse mais liberdade para escolher os dias e horários que eles poderiam participar. Então, algumas atividades eram síncronas e nós tínhamos horários marcados e a grande maioria das atividades eram feitas de forma assíncrona. Algumas atividades que nós desenvolvemos. Uma das atividades foi baseada em um fórum de discussão. Então, os alunos assistiram uma vídeo-aula sobre o curso de sistema de formação, sobre a profissão, sobre os profissionais que trabalham em tecnologia da informação e depois eles tinham que, por meio de um fórum de discussão, destacar o que eles aprenderam nessa vídeo-aula. E aí cada um, então, ia lá colocar a sua experiência do que tinha aprendido de novo nessa vídeo-aula. Essa é uma das estratégias propostas pelo Bergman, na metodologia da sala de aula invertida, que é realizar perguntas a partir de vídeo-aulas. Aqui tem uma imagem do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, onde foi feita essa atividade do fórum. Então, foi postado para o aluno uma vídeo-aula sobre o curso de sistema de formação e dois fóruns. Um onde ele colocava o que ele aprendeu na vídeo-aula e um também sobre a carreira profissional, o que ele pretendia depois seguir profissionalmente quando começasse a atuar no mundo do trabalho. Outra atividade que nós desenvolvemos também nesse primeiro semestre foi a construção de mapas mentais. também a partir de uma vídeo-aula, que falava sobre a classificação dos diferentes tipos de sistemas de informação. Cada aluno também, de forma individual, tinha que confeccionar um mapa com o resumo dessa aula e postar esse mapa num fórum que fica aberto para toda a turma. Então, todos os colegas podiam visualizar e também fazer contribuições nos mapas mentais que foram construídos pela turma. Aqui tem um dos mapas mentais que foram construídos, né. Então, fala sobre os diferentes tipos de sistemas de informação, as diferentes etapas que envolvem todo o processamento de dados até chegar na informação que é o resultado do sistema de formação. Isso aqui foi feito, então, pelos alunos com diferentes ferramentas. O aluno podia escolher a ferramenta onde ele queria construir o mapa mental e depois os colegas e os professores também tinham acesso a esse mapa mental no fórum. Para que nós pudéssemos fazer essa disciplina nesse modelo do rede, né, que é esse regime especial de ensino remoto da FSM durante a pandemia, nós professores precisamos construir uma série de materiais didáticos digitais, que nós também podemos chamar de objetos de aprendizagem. Então, nessa disciplina, nós tivemos 36 diferentes materiais que envolvem desde a parte mais simples, que é postar os slides da aula em PDF, até a questão das videoaulas. Então, uma série de atividades, fóruns, exercícios práticos utilizando diferentes softwares, as videoaulas que eram gravadas, utilizando o Google Meet, demonstrando a utilização de softwares, então videoaulas que eram gravados e os alunos assistiam depois. As lives, então, com horários marcados, também lives para que os alunos pudessem esclarecer algumas dúvidas. Nós, como professores, temos visto que os nossos alunos têm uma série de dificuldades devido ao isolamento social. Apesar de nós sermos a área de tecnologia e os alunos estarem mais acostumados, assim como os professores a utilizar os diferentes recursos, os alunos têm demonstrado sentirem uma falta desse contato presencial, dessa proximidade que eles tinham com os colegas. O relato de experiências aqui apresentado e outras experiências que nós temos envolvido nesses últimos dois anos, 2020 e 2021, tem mostrado que as videoaulas são um recurso interessante para o modelo de ensino remoto, tanto se a gente faz momentos online, as lives, ou grava para que os alunos assistam depois. Nós acreditamos, né, que a videoaula e também o contato por meio das lives ajudam a diminuir um pouco, né, essa questão da distância e desse, dessa falta de contato que os alunos têm tido conosco. Então, nós temos, além de fazermos as lives, tomado bastante cuidado com o feedback, né, sempre que o aluno desenvolve uma atividade, que ele participa de um fórum, o professor está lá estimulando, encaminhando mensagens quando o aluno há muito tempo não tem participado, não tem acessado o ambiente virtual, para que a gente consiga manter um pouco dessa proximidade, mesmo estando no modelo de ensino remoto. E as videoaulas são um instrumento bastante utilizado pela metodologia da sala de aula invertida, principalmente nos trabalhos que são propostos pelo Bergman. algumas referências, entre elas, um livro do Bergman, sobre aprendizagem invertida, onde ele fala muito sobre essa questão da utilização das videoaulas. Agradeço, então, a paciência de todos que puderam ver essa apresentação, deixo disponível o meu e-mail, cidnerenato.silvera.gmail.com, caso alguém queira entrar em contato para saber mais informações sobre as nossas atividades e queira entrar em contato para saber mais informações sobre as nossas atividades. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.